1h15 agora em Aracaju, Sergipe, eu estou pedindo sempre licença ao senhor e a senhora, hoje é sexta-feira, daqui a pouco todos os detalhes sobre esta tragédia, daqui a pouco com Douglas Magalhães, dia 1h16 agora em Aracaju, Sergipe, vem comigo, começamos assim com uma ação policial contra o tráfico de drogas na nossa capital. A Rádio Patrulha continua fazendo apreensões significativas. Douglas Magalhães conversou com o Tenente Coronel Jorge Melo para começar o programa do povão Olho no Olho e Bronca na Tela. Nunca na sua história a polícia militar apreendeu tanta droga como atualmente. O destaque vai para a Rádio Patrulha, que tem feito apreensões quase que todos os dias. Até ontem, apreensão no Japãozinho, ontem, lá na Jabotiana, no Largo da Aparecida. E o Tenente Coronel Jorge, que é o comandante da Rádio Patrulha, vai falar para a gente sobre essas operações. Nossos policiais estão orientados a fazer o combate do tráfico de drogas, Douglas. E combatendo o tráfico de drogas, a gente faz também uma... indiretamente a redução de outros delitos, né? Um homicídio, por exemplo. Então, ontem no Largo da Aparecida, nós fizemos a apreensão de 4 kg de cocaína, 2,7 kg de maconha e fizemos a prisão de uma pessoa que já passou pelo sistema prisional e agora retorna, né? Fizemos também a apreensão de um veículo que estava sendo utilizado para a distribuição desse entorpecente. Na quarta-feira, nós no Japãozinho também fizemos a apreensão de 1,6 kg de maconha, 300 gramas de crack, prendemos uma pessoa. Essa prisão, ela se deu no momento que ele fazia a entrega, que ele fazia uma venda a uma pessoa e fizemos também a apreensão de uma arma de fogo. Nesses dois, essas duas apreensões, a de ontem, a população teria entrado em contato com a polícia dizendo que tinha um homem que iria praticar um homicídio. Quando chegou lá, a história foi outra. É, o cliente também reforça a participação da população nesse tipo de delito, né? Então, ontem, inicialmente, era uma ocorrência de homicídio, mas quando chegamos lá, verificamos que era um tráfico de drogas. Muita droga. Muita droga. 4 kg de cocaína, né? E um prejuízo também, né, para o traficante, né? Porque a cocaína, como é uma droga mais cara, né? Dá um prejuízo muito grande também para o traficante. Então, além de fazer a apreensão da droga, ele pega e ir preso, ainda tem um prejuízo financeiro muito grande. Estamos chegando ao final do ano com saldo positivista por parte da Rádio Patrulha, em termos de apreensão, como nunca antes na história. A Rádio Patrulha apreendeu tanta droga aqui na capital sergipana. É, esse mês, esse mês agora de dezembro, esse mês dos 15 dias aí de dezembro, a gente fez uma apreensão considerável, né? O batalhão em ações do próprio batalhão da Polícia Militar e a última agora em conjunto com o DENARC, 217 kg de maconha. Agora está chegando o final de ano, além dos traficantes, é claro, ficar de olho na cidade um todo. Tem alguma programação especial da Rádio Patrulha para o patrulhamento da Grande Aracaju neste final de ano? É, a Polícia Militar está desenvolvendo aí ações, né, preventivas, tocando aí as festas. O batalhão também participa dessas operações para transmitir tranquilidade aí ao povo sergipano nesse período aí. E atento, né? Estamos atentos aí a essa questão do tráfico de drogas. Então, o batalhão está lançado em via pública e vai atrás, né? Quando sai para vender, a gente sai para prendê-los. Muito obrigado. Está aí, portanto, o alerta do Tenente Coronel Jorge, comandante da Rádio Patrulha. A polícia está de olho, né, e tem efetuado muitas prisões e vai continuar em campo. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães aqui, do Batalhão de Rádio Patrulha. Muito bem, Douglas Magalhães, comandante Jorge, incansável. Como nós gostamos dessas matérias, hein, Coronel Jones? Bom, Cláudio, o Batalhão de Rádio Patrulha é uma unidade especializada, ela tem um combate, né, com relação ao tráfico de drogas. Isso é um fator muito positivo, porque sendo uma unidade com essas características, né, ela está colaborando de forma significativa para a redução, né, da violência em nosso estado. Todos nós já sabemos, já discutimos, já falamos sobre isso diversas vezes, né, da quantidade de drogas que são apreendidas, que são retiradas de circulação, faz com que haja uma contenção na questão da violência. Então, por isso que é importante a valorização desses profissionais, dessas operações que são realizadas, para que a gente possa cada vez mais reduzir a violência em nosso estado, Cláudio. Muito bem, Coronel. Vamos à frente. A gente, daqui a pouco, né, nós vamos ter todos os detalhes desta tragédia. Na minha simples opinião, nós vamos ouvir o senhor já já. Ali nós temos só vítimas. Na minha simples opinião, todos vítimas desta destruição chamada Alco, que penetrou o seio das famílias no mundo inteiro e tem levado milhões de pessoas à destruição. Nós vamos conversar já já. Segura aí, comandante. Toma mais um...